Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, aqui um módulo bem interessante, que está sendo bem cobrado e eu faço questão de passar para vocês tudo que eu souber. Aqui nós vamos dar início ao módulo Dialogflow. Então vamos falar um pouco sobre essa plataforma. A empresa, essa empresa Dialogflow, ela era uma empresa que era chamada API.ai, então depois a Google comprou e o que ele fez depois dele comprar? Ele integrou junto com os produtos do Google, da Google, entende? E rebatizou o nome como Dialogflow. O que essa ferramenta faz? Para quem está chegando agora, não entende ainda, só está acostumado lá com o aplicativo autoresponder, essa ferramenta, ela cria agentes de conversação, ela cria agentes. Uma das características desse tipo de funcionamento do Dialogflow, ela é baseada em inteligência artificial e ela utiliza mecanismo de algoritmos, de machine learning, para quê? Para fazer esse tipo de conversação, para que fique uma conversação natural, que é o processo de linguagem natural, é o processamento de linguagem natural, é a conversação natural, na verdade. O que que é? O que que, resumindo, seria isso? O robô é uma pessoa, claro, a comunicação, ele entender de uma forma natural do robô falar sem ter que seguir regras alguma, sem seguir regras de pontuação, regra gramatical e nós vimos aqui, ela está indisponível em mais de 20 idiomas, sendo eles o português, Brasil e uma das vantagens do Dialogflow, que ele permite integrar em diversos canais, que é que a nossa esquerda, nós podemos trabalhar aqui com o Twitter, o Messenger, o Skype, o Kiki, dentre outros. Para trabalhar com o WhatsApp, a API não está liberada, mas nós conseguimos integrar com o Autoresponder WA. Nós vamos ter uma aula para inserir a chave para fazer o funcionamento do Dialogflow com o WhatsApp e essa plataforma, ela consegue interagir com várias outras plataformas. Ele é multiplataforma, na verdade, ele interage com o Google Home, o telefone, relógio, etc. Vou explicar mais ou menos como ele funciona. As pessoas, nós, seres humanos, a gente interage de forma diferente. As pessoas, às vezes, esquecem de acentuar, as pessoas não escrevem o português correto. E, dentre essas formas de comunicação, um exemplo, vamos falar sobre uma pizzaria. A pessoa, tem muitas pessoas que digitam, quero uma pizza, quero pedir uma pizza, anota o pedido da pizza. E o que ele vai fazer? Ele vai interpretar e, através da linguagem da inteligência artificial, ele vai efetuar a resposta em cima da palavra, da frase que a pessoa digitou. E o que é interessante? O agente, ele consegue pegar toda essa conversação e traduzir para o que as pessoas, ele traduz para o que as pessoas realmente querem, que é o quê? O pedido final da pizza. Isso daí é um exemplo. E isso, claro, mesmo que a digitação não esteja correta gramaticalmente, como eu havia falado. E a grande vantagem é essa, que ele pega o que a pessoa digitou, interpreta, traduz, na verdade, e traduz para uma intenção real, que é o quê? Finalidade. Que é pedir a pizza ou a finalidade do pedido ali, da frase digitada. As próximas aulas, nós vamos entrar diretamente nos componentes. Nós vamos destrinchar cada componente para ter o melhor entendimento. e a partir do decorrer das aulas, nós vamos criar um atendente virtual, como exemplo, e o que for preciso para ficar, para deixar bem claro todas as funcionalidades e criar em si um atendente virtual. Esse é o resumo do que significa a plataforma da Elvflow. Trabalha com inteligência artificial, trabalha com muitos canais, trabalha com múltiplataformas. E dentro da inteligência artificial, ele trabalha com uma machine learning, que é o processamento de linguagem natural. A pessoa conversar ali com o teu robô de forma natural e o robô responder através das estratégias aqui de treinamento, de frases, que vocês vão entender mais à frente. Então, essa é a primeira aula, só para a galera já perceber aí que nós vamos estudar um pouco sobre essa plataforma para integração junto ao Autoresponder WA. Certo, galera? Muito obrigado. O que for possível, eu vou fazer para ajudar e nós vamos estudando aí a partir de agora. Um grande abraço e até a próxima aula.